Se cê quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente fode, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz, tu senta demais Vai e faz de um jeito que só você faz E tira minha paz, tu senta demais Vai e faz de um jeito que só você faz E eu te busco a meia noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente fode, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Você senta demais, vai e faz de um jeito que só você faz E tira minha paz, você senta demais Vai e faz de um jeito que só você faz Eu só vejo qualidade onde tu vê defeitos Por que tanta insegurança quando se olha no espelho Tu sabe que tudo que Deus faz é perfeito Talvez não te amaria se não fosse desse jeito Pra um bom piloto as curvas pouco importam Do fio de cabelo a ponta do pé, essa é minha rota Reparo nos detalhes que ninguém mais nota Extensão de cílio, sobrancelha feita e o brinco que tu gosta Se cortar dois dedos o cabelo eu noto na hora Oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia Oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia Ela é um foguete Ataca novamente É um bom piloto as curvas pouco importam Do fio de cabelo a ponta do pé, essa é minha rota Reparo nos detalhes que ninguém mais nota Extensão de cílio, sobrancelha feita e o brinco que tu gosta Se cortar dois dedos o cabelo eu noto na hora Oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia Oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia É o Léo Fogue É muita beleza que Deus proibiu ter cópia É muita beleza que Deus proibiu ter cópia Pior que a incerteza de não ter você É a certeza de que eu não posso te querer Tua presença me deixou com a entorpecência Sua ausência deu abstinência Foda saber que eu não posso te pertencer É que é burrice demais Volta pra alguém do passado Suas atitudes são iguais Se eu te amo é inconfiável É que é burrice demais Volta pra alguém do passado Suas atitudes são iguais Se eu te amo é inconfiável Pior que a incerteza de não ter você É a certeza de que eu não posso te querer Tua presença me deixou com a entorpecência Tua ausência deu abstinência Foda saber que eu não posso te pertencer É que é burrice demais Volta pra alguém do passado Suas atitudes são iguais Se eu te amo é inconfiável É que é burrice demais Volta pra alguém do passado Suas atitudes são iguais Se eu te amo é inconfiável É que é burrice demais Volta pra alguém do passado Ela eu foguetei Hoje acordei pra ganhar o mundo Tô me despedindo aqui do meu sofá Viver a vida que o tempo é curto E vou fazer ao invés de falar Vou me aproximar mais de Deus E me afastar de quem não quer somar Só tô indo atrás do que é meu Tem que acordar pro sonho realizar Eu vou sorrir mais Eu vou amar mais Agradecer ao invés de reclamar Vou correr atrás Sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos E orgulho pros meus pais Eu vou sorrir mais Eu vou amar mais Agradecer ao invés de agradecer ao invés de reclamar Vou correr atrás Sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos Obrigado Deus 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 Vou me aproximar mais de Deus E me afastar de quem não quer somar Só tô indo atrás do que é meu Tem que acordar pro sonho realizar Eu vou sorrir mais Eu vou sorrir mais Eu vou amar mais Agradecer ao invés de reclamar Vou correr atrás Sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos E orgulho pros meus pais Eu vou sorrir mais Eu vou amar mais Agradecer ao invés de reclamar Vou correr atrás Sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos E orgulho pros meus pais Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus 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 Do seu olhar brilho uma luz Seu corpo quente me se aduz Me amarra em seus olhos azuis E que perfeição ela ainda marca os cruz Deus do céu Como que cê me dá um anjo pra eu cuidar, meu Deus do céu, a coisa mais linda que eu posso imaginar Meu Deus do céu, nem Van Gogh conseguia copiar sua beleza com pincel Moça do cabelo de sol, seu corpo é meu farol Faz eu me perder nas suas curvas Antes de te conhecer, já amava você Meu Deus, como eu tô tão na tua Moça do cabelo de sol, seu corpo é meu farol Faz eu me perder nas suas curvas Antes de te conhecer, já amava você Meu Deus, como eu tô tão na tua Ela é o foguete Raca e Pedrinho No céu ela lhe abre uma luz Seu corpo quente me seduz Me amava em teus olhos azuis E de perfeição ela ainda mata os curvas Deus do céu, como você me dá um anjo pra eu cuidar Meu Deus do céu, a coisa mais linda que eu posso imaginar Meu Deus do céu, nem Van Gogh conseguia copiar sua beleza com pincel Moça do cabelo de sol, seu corpo é meu farol Faz eu me perder nas suas curvas Antes de te conhecer, já amava você Meu Deus, como eu tô tão na sua Moça do cabelo de sol Moça do cabelo de sol, seu corpo é meu farol Faz eu me perder nas suas curvas Antes de te conhecer, já amava você Meu Deus, como eu tô tão na sua Moça do cabelo de sol, seu corpo é meu farol Acertei produções Pela foguete 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 Lua, deixa eu te contar um negócio Você se lembra aquele brilho Que você tinha no olhar Perdeu esse sorriso lindo luar Deixa eu te contar um segredo Mas só não conta pra estrela Que é muito mais estrela Que aquele céu da boca dela E ela roubou todo o brilho do sol Levou a infinitude do universo Eu tive que pegar um pouco da beleza dela E colocar no meio desse verso Por isso eu queria ela agora E nunca deixa a gente pra depois A gente combina mais do que feijão com arroz Moça da pele de pé tá lá, sorriso de peró Quero te ter minha joia rara Você foi dia na escuridão A luz do fim do túnel guiou o coração Moça da pele de pé tá lá, sorriso de peró Quero te ter minha joia rara Você foi dia na escuridão A luz do fim do túnel guiou o coração Ela roubou todo o brilho do sol Levou a infinitude do universo Eu tive que pegar um pouco da beleza dela E colocar no meio desse verso Por isso eu queria ela agora E nunca deixa a gente pra depois A gente combina mais do que feijão com arroz Moça da pele de pé tá lá, sorriso de peró Quero te ter minha joia rara Você foi dia na escuridão A luz do fim do túnel guiou o coração Moça da pele de pé tá lá, sorriso de peró Quero te ter minha joia rara Moça da pele de pé tá lá, sorriso de peró Quero te ter minha joia rara Você foi dia na escuridão A luz do fim do túnel guiou o coração Guiou o meu coração Guiou o meu coração Guiou o meu coração Não é minha de fé Mas se ela quiser um algo a mais Eu boto fé Por ela eu vou até a lua a pé Eu não sou o sono Mas só eu que levo essa mina pra cama Minha combinação perfeita É tipo pastel com caldo de cana Me diz como é que não gama Vou te deixar molhada mais que as ruas de Veneza Perto de você pela da Paris fica feia Toda partezinha com ascendente é tranqueira Faz esse vira-lata, deseja a coleira Léu fogueteira Léu fogueteira Não é minha de fé Mas se ela quiser um algo a mais Eu boto fé Por ela eu vou até a lua a pé Eu não sou o sono Mas só eu que levo essa mina pra cama Minha combinação perfeita É tipo pastel com caldo de cana Me diz como é que não gama Vou te deixar molhada mais que as ruas de Veneza Perto de você pela da Paris fica feia Toda partezinha com ascendente é tranqueira Faz esse vira-lata, deseja a coleira Vou te deixar molhada mais que as ruas de Veneza Perto de você pela da Paris fica feia Toda partezinha com ascendente é tranqueira Faz esse vira-lata, deseja a coleira Léu fogueteira Alô DG E bate, 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 bate Não estrona Léu Foguete Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Portal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Portal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Portal Alô, DG De batidão estronda Léu Foguete A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Portal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Portal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Portal Por onde cê tá? Tava voando Que demorou pra pousar Eu tô acordado Sonhando Tem um anjo querendo me amar Tanta gente pra tu se envolver Logo eu sei Escolheu beijar Escolheu amar Escolheu ficar Foi Deus que te mandou pra mim Trouxe minha paz num beijo só Valeu cada oração que eu fiz Você é minha parte melhor Foi Deus que te mandou pra mim Trouxe minha paz num beijo só Valeu cada oração que eu fiz Você é minha parte melhor É o Léo Foguete Acertei produções Tanta gente pra tu se envolver Tanta gente pra tu se envolver Que te mandou pra mim Trouxe minha paz num beijo só Valeu cada oração que eu fiz Você é minha parte melhor Vai lá Se dá o trabalho de se arrumar Pesa a mão na maquiagem Pra esconder a verdade que não quer mostrar Escopo de cerveja Outra mão na mesa Indícios que tá com alguém Uma história aleatória No vasilotador Pra fingir que tá tudo bem Pra no fim das contas Estúpido e a conta E não enganar ninguém Tô sabendo Que o seu batom só tá borrando taças Só tira roupa quando chega em casa Só tem o espelho que te vê pelada Tô sabendo Que foi mais uma noite fracassada Que o coração acordou de ressaca E me esquecer que é bom Nada, 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 nada Tá tudo bem, pra no fim das contas tu pedir a conta e não enganar ninguém Tô sabendo que o seu batom só tá borrando taça Só tira roupa quando chega em casa Só tem o espelho que te vê pelada Tô sabendo que foi mais uma noite fracassada Que o coração acordou de ressaca e me esquecer que é bom Nada, 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 nada Pra no final do céu acordar em lá, brilhar Oh, morena Avelã, sou teu eterno fã Não quero só uma trans, eu quero formar nosso clã A parte boa é quando você faz A parte ruim é quando você vai Eu já conheço bem seu corpo Mas eu quero mesmo é conhecer seus pais A parte boa é quando você faz A parte ruim é quando você vai Eu já conheço bem seu corpo Mas eu quero mesmo é conhecer seus pais Oh, bebê, tá faltando o quê Já que a cama bate e deixa o coração bater Oh, bebê, tá faltando o quê Já que eu sou seu e tu é minha sem saber A parte boa é quando você faz A parte ruim é quando você vai A parte ruim é quando você vai Eu já conheço bem seu corpo Mas eu quero mesmo é conhecer seus pais Oh, bebê, tá faltando o quê Já que a cama bate e deixa o coração bater Oh, bebê, tá faltando o quê Já que eu sou seu e tu é minha sem saber É, bebê, tá faltando o quê Já que eu sou seu e meu Peguei os olhos castanhos, depois que eu fiquei com você Tu ficou em mim, mudou os meus planos Eu nunca fui de me envolver Mas tô amando amar você Tipo a sanfona nas mãos do Dominguinhos Ou a bola nos pés do Ronaldinho Combinou igualzinho, meu bem, eu e você Porque demorou tanto pra aparecer Princesa, Miqueira Além de muito linda, tem um sorriso mais belo Ficaria contigo na cabana ou no castelo Princesa, Miqueira Além de muito linda, tem um sorriso mais belo Ficaria contigo na cabana ou no castelo Isso era foguete Tipo a sanfona nas mãos do Dominguinhos Ou a bola nos pés do Ronaldinho Combinou igualzinho, meu bem, eu e você Porque demorou tanto pra aparecer Princesa, Miqueira Além de muito linda, tem um sorriso mais belo Ficaria contigo na cabana ou no castelo Princesa, Miqueira Além de muito linda, tem um sorriso mais belo Ficaria contigo na cabana ou no castelo Acertei produções É o Léo Foguete Olha no meu olho e vê a minha pupila dilatar Quando eu olho pra você, quando eu vejo você chegar Fala amor, não tem por que você duvidar Fala amor, eu sei que é difícil acreditar No meu coração bom Depois de tanto mal que se fez de bom Pra te usar no colchão Eu não sou desses que vem, que vai e some Que só usa e saça e a fome Eu te garanto, eu sou daqueles que você vai querer ter no seu sobrenome Faz amor tão bem, mas me ama tão mal Esquece o medo e vem Confia em mim que eu não vou ser igual Faz amor tão bem, mas me ama tão mal Esquece o medo e esquece o medo e vem Confia em mim que eu não vou ser igual Eu não sou desses que vem, que vai e some Que só usa e saça e a fome Eu te garanto, eu sou daqueles que você vai querer ter no seu sobrenome No meu coração bom Depois de tanto mal que se fez de bom Pra te usar no colchão Eu não sou desses que vem, que vai e some Que só usa e saça e a fome Eu te garanto, eu sou daqueles que você vai querer ter no seu sobrenome Faz amor tão bem, mas me ama tão mal Esquece o medo e vem Confia em mim que eu não vou ser igual Faz amor tão bem, mas me ama tão mal Esquece o medo e vem Confia em mim que eu não vou ser igual Eu não sou desses que vem, que vai e some Que só usa e saça e a fome Eu te garanto, eu sou daqueles que você vai querer ter no seu sobrenome Eu te garanto, eu sou daqueles que você vai querer ter no seu som Obrigado.